Ainda não fizeste soar tua música estridente, cujas cordas jazem sob as montanhas. Ainda não disseste a iniciática, inexorável palavra. Mas ouço na canção do ferro, no rugido triunfante do vapor e dos pistões que martelam tua primitiva exortação e o sangue pulsa em minhas artérias, imaculado, respondendo ao teu chamado. O meu espírito transborda com a tumultuosa paixão de tua voz e canta exultante com o ferro, pois agora eu sei que estou entre os teus escolhidos. Ó, vestido de fogo, flama carente de tua palavra final, eis-me aqui, uma cúpula posta para o teu uso. Não repares meu corpo tremulo, que desvanece sob a pressão de tua manopla. Quebra-o e lança-o fora, mas faze de meu espírito que ele ouse e perdure a tua paixão. Verde em minha alma, teu magma, canção de um mundo submerso. Aqui, no teu derradeiro portão, com uma nova Maria, eu espero. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL